É uma lavoura, esse aqui é o carro que tá soprando pra nóis Nóis Aqui ó, esse aqui é o nosso sopreador steel Steel sopreador é bom demais Ó lá ó, vocês tão vendo que tem aquela lavoura ali Que capim também é nosso Ó lá, essa lavoura aqui que tá ali é dos outros Ó lá, lavoura que eu falei que tá caindo a cerca Era ali na frente, não dá pra ver Beleza, e esse aqui é o carro que tá soprando pra nóis